Obrigado. 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 O que é isso? Que? É isso? É isso? É isso? Não, às vezes, quando nós pôs, não pressa properly, isso deve ser assim, e depois, não é só não é só Boa noite. Você sabe, o outro dia, meu throat, é tipo, eu pego, 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 eu pego. Eu pego ainda, não mais. Obrigada. 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 It's a lovely day tomorrow. Tomorrow is a lovely day. Make the buzz of yesterday If today your heart is weary If today your heart is gay Come and wipe your troubles unseen away Tomorrow is a lovely, 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 lovely Tomorrow is a lovely day Thank you Thank you Sometimes I really wonder Thank you Lonely is the night All of you by myself Lonely is the night Thank you 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 Longly is the night That can sail by your side Obrigado. 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 Do I love having wine, do I care, wine? It doesn't matter how much it is, but I don't care. O que é isso? Não tem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?